Salve Leolichas, beleza? Aqui quem fala é o Zero, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje aí é mais novidades em relação ao jogo Yu-Gi-Oh! Archive Tag Force Special, mas não é nenhuma novidade em relação ao game em si, já que o site oficial não liberou mais nenhum scan que seja novo aí para os fãs que estão acompanhando o lançamento do game, mas é uma notícia aí que tem a ver com os fãs do game e também a ver com o idioma, então nos interessa, então vamos lá. É o seguinte galera, fãs da franquia Yu-Gi-Oh! em geral, né, criaram um abaixo assinado. Esses abaixos aí que vocês veem direto no Facebook pedindo alguma coisa, alguma reivindicação, geralmente em relação a games, filmes, séries e outras coisas mais. Mas essa aqui é focada no game, tá? E ela tem por objetivo fazer com que os criadores do game, ou seja, os trabalhadores da Konami, tragam também o game para o hemisfério leste, o nosso hemisfério cacete, né? Tragam aí o nosso, para o nosso idioma, para o europeu ou para o americano, tá? Seja espanhol ou inglês do Reino Unido ou inglês americano. Enfim, esses fãs fizeram, estão fazendo essa petição abaixo assinado para que o jogo seja produzido também em outros idiomas e não só em japonês. Como vocês sabem, eu disse no vídeo de abertura dessa série de novidades sobre o game, que até agora só foi confirmado no idioma japonês, só foi confirmado que o jogo será lançado somente no Japão com idioma japonês, tanto é que o site está todo em japonês, nem em inglês está. Mas os fãs aí estão malucos com essa situação, né? Querem jogar o jogo originalmente em uma língua que seja de fácil compreensão a todos, já que sabemos muito bem que japoneses tanto aprendem o seu cantonês ou seu mandarim, sei lá como é a língua de usar, como também aprendem o inglês em suas escolas. Logo, não seria dificuldade para ninguém no planeta jogar esse game em inglês. É uma covardia aí o que a Konami está fazendo, é esquecer o que a maioria da população compreende o game. Tanto é que elas produzem as cartas para vender, produzem em inglês, que é para todo mundo consumir, cara. Então não faz sentido eles criarem um jogo em japonês, não faz sentido. É um idioma de difícil compreensão que somente eles utilizam lá para o Japão para aprender. Ninguém liga de aprender isso em outras partes do mundo. Não desmerecendo a língua japonesa ou a cultura japonesa que é linda por demais, mas é uma cegueira o que esses produtores de game estão fazendo. Se estão esquecendo de trazer o jogo em inglês, que é a língua universal, quer queiramos ou quer não, o inglês é falado em todos os países do planeta. Logo, é a linguagem de fácil compreensão para nós jogadores, nós gamers. E a Konami vai dar um tiro no pé aí, vai reduzir muito o índice de venda. Porque quem vai comprar, quem são com certeza vai comprar um jogo para o seu PSP em japonês. Só quem é muito fã mesmo. E isso é ruim, porque quem é fã é certeza de comprar esse game. Mas quem não é? Quem não conhece? A Konami perde de adquirir novos clientes. A Konami perde de adquirir novos, de atrair novos jogadores com essas atitudes. O que é ruim, já que fica um público limitado para a gente jogar, para a gente se divertir. E quanto mais gente joga, melhor. Seja para a gente, seja para a Konami que vende mais, né? Para a gente que vamos ter mais amigos, mais players para jogar. O jogo vai ser mais disseminado, vai fazer mais sucesso e tudo mais aqui é melhor, né galera? Mas enfim, vou deixar esse link aí na descrição. Quem quiser aí, quem tiver afim. Eu já criei uns 30 fakes aí para assinar, tá? Mas quem tiver afim de assinar, de dar sua contribuição, vai lá, assina essa petição aí se você quiser. Se você quiser também deixa para lá. E vamos aguardar aí. Espero que ela surta resultado. Na maioria das vezes essas petições online nunca surtem resultado, tá? É raro acontecer, mas enfim, não custa tentar. Pelo menos esses produtores, a empresa vai ver que os fãs estão se mobilizando. E espero que elas escutem os fãs. Porque nós fãs queremos o melhor para o game, o melhor para a franquia. Então é isso aí galera, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham curtido aí. Correm lá para assinar. Quem quiser, quem não quiser também pode deixar para lá. E vamos aguardar aí os novos, as novas reviravoltas nesse lançamento desse game, né? Que está sendo muito aguardado aí pelos fãs da série. Bom galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou aí, avalia positivamente. Se gostou muito mesmo, adiciona os favoritos que vai me ajudar imensamente. E se é novato, junte-se aí ao canal, à família que está crescendo, cara, cada vez mais. Bom, ficando por aqui. Grande abraço a todos vocês, tá? Nos vemos no nosso próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau, tchau.